Aí, é nóis mesmo vagabundo? Música nova Nós tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro Elas não querem os playboy, elas querem os maluqueiros Nós tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro Nós quer paz pros favelado e liberdade pros gay As perversas, a patricinha, falo que quer encostar Os cara quer disciplinar e agir sem esplanar Nós só transa, não esplanar e é disso que elas gostar Nós bota dentro e abandona e sabe que elas vai voltar Fudeu hein, só em solteiro encosta Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca O buchis, nós deixa pros buchis cheio Nós só quer o dinheiro Nós tá tipo como? Tipo Vá, vá, dog, dog, mal Tipo Vá, vá, dog, dog, mal Nós tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro Nós quer paz pros favelado e liberdade pros guerreiros As perversas, a patricinha, falo que quer encostar Os cara quer disciplinar e agir sem esplanar Nós só transa, não esplanar e é disso que elas gostar Nós bota dentro e abandona e sabe que elas vai voltar Fudeu hein, só em solteiro encosta Joga chachota, joga chachota, joga chachota nos maloca Joga chachota, joga chachota nos maloca O buchis, nós deixa pros buchis cheio Nós só quer o dinheiro Nós tá tipo como? Tipo Vá, vá, dog, dog, mal Já é fio Já é fio Já é fio 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 Fio